Fala galera, e aí beleza? É mais um relógio aqui do nosso amigo Vito Oliveira, tá? E agora eu comprei um, o Invicta, se não me engano é o 3330, tá? Essa máquina aqui, ó. Aqui, olha, referência, aqui a referência aqui, ó, 3330. Então vamos lá verificar. Bem embalado. Pronto aqui, olha. Agora vamos verificar rapidinho aqui, tirar aqui esse adesivo. Olha aqui, ó. Já veio funcionando já. Beleza? Olha aqui, ó. Marca Invicta. Tudo de couro. Bonitão. Tudo banhado a ouro. Marca Invicta. Beleza? Obrigado aí. Abraço, meu amigo.